Olá, mamães e papães, e já muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo, tenho certeza que você vai adorar e vai te ajudar muito, porque isso é uma preocupação muito grande que todos nós temos, né? Todos nós mamães e papães de cachorrinho. Como deixar o nosso cachorrinho sozinho em casa? Antes de começar com as super dicas, mamães e papães, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as dicas e novidades do canal e deixar o seu like se você gostou do vídeo. Claro, falando nisso, vamos com as dicas. É muito normal, mamães e papães, que quando o nosso cachorrinho chega em casa, a gente queira passar o tempo todo com ele, principalmente no colo. Quando a gente fica em casa, a gente quer ficar com ele no colo, pegando, fazendo carinho e tudo mais. Ele está dormindo, o que a gente faz? Vai, pega ele e coloca no colo, porque a gente quer ficar com ele. Mas mamães e papães, isso pode gerar ansiedade no nosso cachorrinho, por quê? Porque ele vai ficar acostumado a ficar o tempo todo com você, né? E quando você não estiver, ele vai ficar com ansiedade, ele vai ficar tristinho. Ele pode ver os móveis, latir demais quando você não está em casa. Ele pode fazer o xixi e cocô no lugar errado, porque você não está, né? Então, preste atenção em isso. Comece a incentivar a independência do seu cachorrinho, para ele estar acostumado que vai ter momentos do dia que ele vai ficar sozinho em casa. Como que você vai fazer isso? Você vai deixar o seu cachorrinho por 10 minutos, 5 minutos, no cantinho dele, sem ir lá falar com ele. Simplesmente deixa aí com brinquedinhos, com cozinhe dele. Vai, faz suas coisas e depois volta e tira ele de lá, ok? Isso é um exercício muito importante, porque você vai estar acostumando ele a ficar determinados momentos do dia sozinho, mamães e papães. Lembre-se que cachorros não têm o som do tempo. Eles sabem, por exemplo, que a gente vai chegar ou que vai sair o som do carro, das chaves, das escadas, tudo mais, ou porque ele viu que a gente pegou a chave, né? Então, eles sabem que a gente vai sair, que vai chegar por essa situação, não porque ele saiba que, ah, passaram uma, duas horas, ele não sabe isso, não. Então, esse exercício vai te ajudar muito a começar a acostumar o seu cachorrinho a ficar sozinho durante determinado tempo do dia, tá bom? Outra dica que eu vou te dar, mamães e papães, e que eu faço muito quando eu saio de casa, na verdade eu fiz, desde que o Tomás chegou, é, no meu caso, deixar a TV ligada para ele escutar barulho, né? Então, você pode fazer isso também, você pode deixar a TV ligada, você pode deixar a rádio ligada, tem mamães e papães também que colocam uma musiquinha, calma, e deixam, né? Para o cachorrinho. Então, essa é outra coisa que vai ajudar ele a não se sentir sozinho. Uma outra coisa, mamães e papães, é que você pode, e isso ajuda muito, porque ele vai ficar cansado, fazer um passeio antes de você sair, ou uma rotina de adestramento. Tem muitas mamães e papães que não têm essa rotina, mas se você não tiver, faça, que eu te garanto que vai ajudar muito, muito mesmo. Ensine algum comando, treine algum comando com o seu cachorro, 15, 20 minutinhos antes de você sair, que isso vai fazer com que ele gaste energia, e que quando ele fique sozinho, fique durmendo, descansando, né? Não vai ficar ansioso com a energia acumulada e tudo mais. Então, isso vai te ajudar muito também, te garanto. Outra coisa muito importante, mamães e papães, que muitos de nós fazemos, eu falo de nós porque eu fiz com o Tomás, quando o Tomás chegou, né? Chegou primeiro o Tomás, depois a Jamila, é quando a gente chega da rua. Quando a gente chega da rua, eles nos recebem com a maior felicidade, não é? E o que é o primeiro que a gente faz? A gente dá atenção, dá carinho, faz festinha, né? Pegando o colo, beija, abraça, tudo mais, para não ser algo muito gostoso mesmo. Mas para eles pode ser algo prejudicial. Mas por que, Ivana, nossa? Que besteira você está falando? Não, mamães e papães, não é besteira. Lembre-se que eles não são iguais a nós. Eles não pensam como nós, eles não veem as coisas como nós. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte. Ele vai ficar esperando o dia todo esse momento. Esse momento em que você chega e dá atenção, dá carinho, brinca, faz festinha. Então, ele vai ficar ansioso durante o dia esperando a que chegue essa hora, né? Então, o que você vai fazer? Recompense a sua saída e não a sua chegada. Quando você chegar e ele estiver nesse estágio de felicidade, de pular, não é? Ele é forte, ignora ele, espere ele se acalmar. E quando ele se acalmar, então, faz carinho, faz festinha e faz tudo o que você quiser, mamães e papães. Valorizar a sua saída, eu quero dizer, se ele não estiver dormindo, é que você faça essa rotina de estramento, esse passeio. Você também pode deixar brinquedos com comidinhas escondidos pela casa para ele ficar farejando, procurando o brinquedo quando você não estiver, né? Isso vai ajudar muito, mamães e papães. Sabemos que com essa pandemia, nossos amados cachorrinhos estão sofrendo, né? Muitos estão sofrendo, pois ficaram acostumados a ficar o dia todo com nós. Mas a vida aos poucos vai voltando, né? A gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, temos que sair em algum momento do dia. E essas dicas que eu te digo vão te ajudar muito para essa questão, né? De começar a acostumá-lo de novo. Ou inclusive se o seu cachorrinho é filhote e você vai deixar ele durante o dia sozinho, né? A gente fica com o coração apretado, também vai ajudar, né? Espero que vocês tenham gostado das dicas, mamães e papães. No Guia do Shih Tzu tem umas aulas só sobre ansiedade por separação, né? Porque isso é algo muito comum que está acontecendo agora. Os nossos cachorros ficam com ansiedade, também acontece com eles. Então, se você identificou que o seu cachorrinho tem ansiedade, como que você vai identificar? Ele está lamendo as patinhas com excesso, né? Se automutilando. Ele está babando demais. Ele está dormindo demais. Ele está mordendo coisas que ele não mordia antes, né? Ou destruindo coisas. Ele está latindo demais. Esses são alguns sinais de ansiedade por separação. Se você identificou que o seu cachorrinho está com ansiedade, comece a trabalhar com isso, com as dicas que eu já te dei. Mas também, dá uma olhada aqui no Guia do Shih Tzu. O link está aqui na descrição do vídeo. Que vai te ajudar demais. O Dr. Fernando da Escola Manapet deu várias aulas, mais de cinco aulas, só sobre ansiedade por separação. Então, tenha certeza que vai te ajudar com isso. e muito mais mamães e papás. O Guia do Shih Tzu tem vários temas muito importantes. Cangem todos os âmbitos da vida do nosso cachorrinho. Bom, mamães e papás, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos vemos na próxima dica. Um beijo.